Abertura 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 Então, o que a gente tem que fazer, que a gente tem que fazer, que tem alguns clientes, que tem que ter um trabalho de lista, e tem que ter investigado e revisar os dados. Porque temos que dar uma situação de um trabalho. Então, não precisa dar isso, porque, bom, que dá a ser que a gente tem que ter a hora de que a gente tem que ter a lista. Esse tipo de revisão ou de apoio dentro dessa condição, então é o que nos interessa, porque a gente tem como a gente tem que ter o trigo, e o que a gente tem que ajudar a que, assim como a gente, nos enganja muito, alguns gestores, como a gente tem que fazer isso mesmo. Então, a gente tem que ter a direção, que é o local, que é o contrário, que são muito agradável social, que não é muito importante, que é o 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 que é? Assim é, e a prova disso é que os produtos de uma fábrica, a partir dos bases, estamos falando de que a tortilha, o algo que... E agora, com o salário que toca, com o regidor, o 50% do salário corresponde a de prestaciones, de qualquer bairro, de algo que diga-se, que nos faça um partido para que os prodigam as universidades que sejam, que os prodigam, que os prodigam, que os prodigam, que os prodigam. De esses 50% do salário, nós vamos entregar, a becas, o apoio para inscrição da gente que se agrada. Isso é meritorio. Para isso, creemos que vamos aportar 10 mil carros do salário, que os prodigam, que os prodigam, que os prodigam, que os prodigam, e outros tantos por parte de nós, que os prodigam as universidades. Porque agora, falamos de inscrições, que os prodigam, que os prodigam as universidades, e os prodigam as universidades, e nós vamos ver de que maneira, pois, a seguir a fazer, como se dizem que o do salário. E assim que o do palco, que os prodigam as universidades, que o palco do palco do palco do palco do palco do palco do palco, que sempre através dos ferramentas, ou por exemplo, um, um apoio para a gente, para o povo, com os prodigam as universidades, Então é a base, é o que ele nos mantém. Eu acho que isso é o que ele possui um bruto, que é o que pode ajudar a gente a poder elevar e escolarar e escutar alguma coisa. E isso é o que ele está caracterizado e é o que não é básico da sua função. Por isso que tem um bruto para portar e alguns dos seus clientes conhecidos de ele, que Obrigado. Eu sou o Lúcio, o país com uma taparia, e também nos quero agradecer a liberação do serviço. A CIDADE NO BRASIL